Pedro Mariano tá roqueiro hoje, hein, Pedro Mariano? Sexta-feira chegou! Aí você chora porque você vai fazer contas no final de semana. Não consegue equilibrar a sua vida financeira. E muitas vezes o problema começa aqui, ó. É isso que ela tá nos orientando, a coach Giovanna Mota, dando dicas pra gente mudar essas crenças que limitam aí e deixam você aí no vermelho. Agora, tem um toque, Luquinha, que é imperdível todos os dias pra qualquer momento. Com certeza. Sabe aquele momento que você percebe ser único enquanto acontece? Momento comum do dia a dia, como passear com a amiga e descobrir uma nova cor. Ou aquele instante entre amigos que você pode ser você mesma. Ou perceber que tomar um simples café com alguém especial tem um outro sabor. Estes pequenos momentos serão sempre lembrados no Vale Sul Shopping, um momento pra sempre. Ai, que delícia. Adivinha onde eu vou lá? Onde eu vou estar hoje? Lá? É lá. Sempre. É lá mesmo. Bom, a Andréia mandou uma pergunta pro nosso WhatsApp. Você também pode mandar. Não precisa se identificar, não. Vamos conferir. Olá, Sol. Olá, Luquinhas. Muito boa tarde. Eu gostaria de saber se a compulsividade tem alguma coisa em comum com a ansiedade. Porque toda vez que eu saio, eu sempre tenho que trazer algo pra casa. Isso é a minha dúvida. Vocês podem me ajudar? E às vezes a pessoa nem sai de casa. Nem precisa. Às vezes tá na internet e gasta. Exato. E depois fica a ripa. Ai, eu não devia ter comprado. Bom, sério. Por que que é? Eu não devia ter comprado, mas comprou. Conheço um monte, Solange. A família do cartão de crédito me deu um susto esse mês. É porque é tão fácil comprar na internet. É, é fácil comprar pela internet. É fácil sair pra comprar. É gostoso. É prazeroso. Mas a gente precisa entender o seguinte. O que que hoje realmente me faz sentido na vida? Então, quando a gente tem alguma dor emocional e principalmente a gente tá fazendo falta alguma coisa. Às vezes um abraço de alguém que a gente ama. Às vezes uma atenção pra um filho. Às vezes a gente tá perto de pessoas que a gente gosta. Isso tudo alimenta também e acalma um pouco a nossa ansiedade. Quando a gente tá nesse momento, principalmente dessa teleexpertadora que falou, ela tá dizendo que assim, tá faltando alguma coisa pra mim. E eu acabo indo em busca de outra coisa. Então é importante você olhar pra você, respirar bem fundo e falar, o que que tá faltando hoje? Será que é realmente uma blusinha nova? Ou será que de repente é eu receber o carinho de alguém? É eu dar o carinho pra alguém? É eu aprender alguma coisa nova? É eu fazer alguma coisa diferente? Isso alimenta também e acalma um pouco a nossa ansiedade. Vai dar um beijo especial pra Débora Corrêa, que faz aniversário. Maridão mandou foto. Maridão. Com a Dilso aqui de São José. Deus abençoe, viu? Tô com uma pergunta interessante da Patrícia de Lorena. Ela quer saber como começar a organizar as finanças quando a vida financeira tá uma bagunça, tá totalmente desorganizada e ter perspectiva também de um futuro financeiro melhor e assim começar a pensar no sonho que quer realizar. Sim, então vamos lá. Não é começar do zero, é começar do menos 10. É começar a organizar. Do menos 10 é parar de gastar. Gente, a métrica pra gente cuidar e aumentar os nossos ganhos, a métrica de ficar rico é simples. Você tem que gastar menos do que você ganha, ok? E trabalhar pra ganhar mais. Essa é a métrica. É matemática. Não tem... Racionalmente não tem segredo. Agora, emocionalmente precisa fazer uma ação pra que eu comece a olhar pro meu dinheiro de uma outra forma. Então, quando a Sol pediu, vou olhar pra minha carteira, isso já é um exercício pra você olhar e falar assim, bem, olha pra sua carteira e vê como é que tá o seu relacionamento com o seu dinheiro. Se você olha pra sua carteira, por exemplo, e não tá muito feliz com o que você, de repente, com a organização, se você não tá feliz, por exemplo, com o volume de dinheiro que tá ali, com a forma como o dinheiro tá sendo guardado, possivelmente é assim que você... é o seu cotidiano, é o seu dia a dia com o seu dinheiro. E dinheiro é uma coisa muito interessante, porque assim, dinheiro não leva desaforo pra casa. Se você não cuidar do seu dinheiro, ninguém vai cuidar. E aí ele, ó, passa na sua vida e você nem vê. Então, quando a gente tá falando de colocar e cuidar da minha relação com o dinheiro, de cuidar da minha inteligência emocional financeira, é eu cuidar daquilo que é meu, que eu trabalho pra ter, que eu faço um movimento pra conquistar e isso fazer um movimento pra que isso se multiplique. Então, olha pra sua vida hoje e vê se realmente não tem dinheiro. ou se tá faltando, talvez, cuidar do dinheiro. Agora, pra quem é aposentado, tem pergunta aqui, Sol. A pessoa ficou feliz que aposentou, mas aí tá triste porque não tá ganhando o suficiente. Não dá vontade de esgoelar o povo lá de cima, de prazer? Eu tenho vontade de vez em quando, viu, gente? Eu confesso do fundo da minha alma, do meu ser e do meu âmago, que eu tenho vontade, às vezes, de dar uma esgoeladinha, assim, em algumas pessoas. Bom, mas deixa pra lá a esgoelada da Sol, porque a gente quer fazer um convite do bem pra você. E é neste domingo que acontece a 16ª feijoada do Provisão. Tem tanta coisa incrível. Você pode ajudar tanta gente. Quem conta é o Manfredo Marelo, que é superintendente do Provisão. Bora conferir. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Manfredo, aqui do Hospital Provisão. E a gente quer convidar a todos aí pra participar aí dessa corrente do bem, que é a 16ª feijoada que a gente vai estar fazendo lá no Clube de Campos Santa Rita, no dia 7, a partir do meio-dia. A gente conta com a presença de todos lá pra prestigiar esse evento, pra ajudar essa instituição que carece de muita ajuda. Hoje a gente tá com a casa cheia, estamos muito satisfeitos, estamos trabalhando forte pra que isso se perpetue e que o atendimento seja muito bom. Quero agradecer aqui de antemão ao Gutenberg, que é um parceiro nosso, que tá sempre nos nossos eventos aí, sempre nos ajudando. E vai ser mais um evento, com toda certeza, grandioso. Muito obrigado e conto com a presença de todos. Tá aí uma maneira deliciosa de fazer o bem, né? Fala sobre o Enem 2019, o prazo pra pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem. A atenção vai até o dia 10 de abril, quarta-feira da semana que vem. Você pode fazer o seu pedido de isenção pelo site enem.inep.gov.br. Quero lembrar que amanhã tem programa Equilibra na tela da Band, a gente já comenta com você. Mas agora, ao invés de receber carinho, quero expressar também o nome de toda a família falando nisso. Sim, do que é isso. O nosso carinho, o respeito, os nossos sentimentos por você, amiga. Meu nome é Camila, sou da cidade de Roseira, São Paulo. Queria deixar aqui hoje uma homenagem pro meu saudoso irmão Esras, que faleceu faz um mês e 13 dias hoje. Mano, você tá fazendo muita falta. Eu fecho os olhos, mas consigo imaginar você. Tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a impureza. Dói, ói, dói. Cade, ói, dói. Obrigado.